Com alegria temos hoje a presença em nossa casa de Dom Anuar Batiste, arcebispo metropolitano de Marigá e responsável pela juventude no Regional Sul 2 da CNBB. Senhor divino, Dom Anuar, é uma alegria tê-lo em nosso meio, nesta ocasião em que o Seminário São José completa 50 anos, exatamente hoje, dia 19 de março, solenidade de São José e sempre 13 anos de existência no Seminário São José, 50 anos em ordens e hoje a Comissão Juventude da Arquidiocese é convidada a brilhantar a nossa celebração junto com a Comissão Juventude, temos também benfeitores, amigos e a presença dos nossos seminaristas da Arquidiocese que hoje vem celebrar o 12º dia da 13ª de São José preparando os 50 anos desta casa aqui em Ordens, casa onde o senhor estudou como seminarista menor e 113 anos, portanto, do Seminário. Muito bem-vindo, é até um erro de português, um adverbo de intensidade, muito bem-vindo, mas é para expressar a nossa alegria pela sua presença nesse dia de São José. Obrigado, Patro Fabiano, é uma alegria estar com vocês aqui hoje, de maneira especial nesse Seminário, para dar graças a Deus por esse 50ª e marcar esta etapa da vida com celebrações tão importantes, reunindo a vida, as vocações, a juventude, por isso eu imensamente grato a Deus, grato a cada um de vocês aqui no Seminário, a Dom Pedro, que foi que acompanhou todo esse período de vida, a gratidão a Deus e de maneira especial que esta missa seja realmente uma súplica de bênçãos, de graças para este Seminário pelas vocações desta igreja de Curitiba, para que eu possa preparar os seus presbíteros, pastores do povo de Deus, respondendo às exigências, aos desafios da evangelização hoje. Que Deus nos abençoe e nos proteja nesta lição maravilhosa de formar os pastores da igreja nesta igreja particular de Curitiba.